Meu bem Agora, nos meus olhos vermelhos, já nem posso olhar, você vai partir, eu vou ficar aqui, e aqui vou me acabar. Meu bem Meu bem Já não tenho coragem pra lhe dizer adeus agora, os meus olhos vermelhos, eu nem posso olhar, você vai partir, eu vou ficar aqui. E aqui vou me acabar, eu sei que outro rapaz, vai lhe falar de amor, eu sei que você vai esquecer o que passou, bem distante de mim, você não vai lembrar. Você vai partir, eu vou ficar aqui, e aqui vou me acabar. Meu bem Meu bem Meu bem Já não tenho coragem pra lhe dizer adeus agora, os meus olhos vermelhos, já nem posso olhar, você vai partir, eu vou ficar aqui, e aqui vou me acabar. Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Você vai partir, eu vou ficar aqui, e aqui vou me acabar. Meu bem 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 Meu bem